Oração do dia para a libertação financeira. Querido irmão, querida irmã, seja muito bem-vindo ao nosso canal Orações de Cura. É uma alegria imensa ter você aqui conosco, buscando a presença de Deus e a força do Espírito Santo para transformar a sua vida. Hoje vamos nos unir em oração pela libertação financeira, confiando que o Senhor é poderoso para abrir portas e derramar bênçãos abundantes. Convido você a deixar nos comentários o seu pedido para a oração de hoje. Estaremos todos rezando, a cada vez que essa oração for repetida, pela realização do que você pedir e também estaremos confiando no poder de Deus para trazer o que você precisa e que pede com fé. Você também pode, se preferir, fazer o seu pedido em voz alta ou em pensamento. Escreva amém nos comentários para potencializar a realização do seu desejo. Hoje vamos nos concentrar e pedir ao Senhor que ajude você a superar as dificuldades financeiras, que lhe abra portas de oportunidades e conceda a você sabedoria para administrar seus recursos. Que a paz de Cristo esteja com você, confortando seu coração e trazendo a certeza de que dias melhores virão. Querido irmão, querida irmã, lembre-se de que Deus é seu provedor. Ele conhece suas necessidades e está sempre pronto para ajudá-lo. Não importa quão difícil seja o momento que você esteja passando, confie no Senhor e entregue a Ele todas as suas preocupações. Ele é fiel e justo e nunca abandona ninguém. Vamos agora elevar nossos pensamentos e corações ao Senhor, entregando a Ele todas as nossas necessidades financeiras. Confie que Deus tem o melhor para você e que Ele é capaz de transformar qualquer situação. Juntos vamos orar e clamar pela libertação financeira, acreditando que o Senhor já está agindo em seu favor. Oremos. Pai amado, em nome de Jesus nos colocamos diante de Ti neste momento, pedindo a Tua intervenção divina em nossas finanças. Sabemos, Pai, que Tu és o nosso provedor e que nada é impossível para Ti. Senhor, venha ao nosso encontro e ajude-nos a superar todas as dificuldades financeiras que estamos enfrentando. Senhor, pedimos que abençoes o nosso trabalho, nossos negócios e todas as nossas fontes de renda, que possamos prosperar e crescer sempre de acordo com a Tua vontade. Dai-nos, Senhor, sabedoria para administrar bem os recursos que Tu nos confiou e nos ensina a sermos generosos e gratos por tudo o que temos. Deus, nos dê sabedoria para administrar nosso dinheiro de maneira justa e prudente. Ajuda-nos a tomar decisões financeiras que estejam de acordo com a Tua vontade. Que possamos ser bons guardiões dos bens que nos confiou, sempre lembrando de Te honrar em todas as Suas ações. Senhor, quebra todas as correntes que nos prendem à escassez e à dívida. Liberta-nos, Senhor, de qualquer maldição financeira e nos conduza a um caminho de abundância e prosperidade. Que possamos testemunhar o Teu poder e a Tua graça em nossa vida, sendo luz e exemplo para aqueles que nos rodeiam. Pai amado, Te pedimos também que abençoes todas as pessoas que estão passando por dificuldades financeiras. Que elas possam sentir o Teu amor e a Tua presença. E que suas necessidades sejam supridas de acordo com a Tua infinita bondade. Que elas possam, Pai, testemunhar as Tuas maravilhas e glorificar o Teu nome. Obrigado, Senhor, por ouvir nossa oração, por todas as bênçãos que já recebemos e por aquelas que ainda estão por vir. Sabemos que Tu estás no controle de todas as coisas e que tem planos maravilhosos para nós. Em nome de Jesus, Te louvamos e Te agradecemos. Amém. Querido irmão, querida irmã, que a paz do Senhor esteja com você. Confie que Deus ouviu a sua oração e que Ele está trabalhando para trazer a tão esperada libertação financeira, que já está a caminho. Mantenha a fé e a esperança, pois o nosso Deus é fiel e nunca abandona ninguém. Se você deseja continuar recebendo orações poderosas como essa, se ainda não é inscrito, convido você a se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para não perder nenhuma oração. A sua inscrição é muito importante, pois faz chegar nossas orações a cada vez mais pessoas que podem estar precisando da Palavra de Deus neste momento. Ajude também a divulgar a mensagem divina. Compartilhe esta oração, traga mais pessoas para receber o conforto e a esperança que só nosso Deus pode nos proporcionar. Até amanhã, com mais uma oração para abençoar o seu dia e a sua vida. Aguardo você para rezarmos juntos. Fique com Deus e que o Espírito Santo o guie em todos os momentos da sua vida.